Hoje, dia 12, sexta-feira, praticamente fechando a semana, Marte aliado a Júpiter. Essa é uma das pontas da figura que eu mencionei dessa belíssima formação astrológica entre os planetas Saturno, Marte e Júpiter. Marte e Júpiter é uma das pontas desse formato. O que tem aqui com Marte e Júpiter? Tem força disponível para promover crescimento, para gerar uma expansão considerável, grande, importante. E o melhor, como estão sediados, hospedados em signos de terra, eles informam que o avanço é seguro, bem plantado e de efeito duradouro. Não é fogo de palha nem meteórico. Avalie, portanto, onde você já amadureceu, já plantou em solo seguro e terra firme e avance sem dó. Priorize decisões e ações que gerem expansão e prosperidade e pare de enxugar gelo e chover no molhado. Essa combinação Marte e Júpiter traz a marca dos heróis, dos atletas, dos guerreiros, com grande força, com grande energia para embates. Mas aqui se tratam de heróis, guerreiros, atletas, maduros, experientes, sensatos. Olha que show! Então, nada de demonstração de força à toa.